Mas antes, eu quero acolher a doutora Vera Santana, a doutora André Sabói, a doutora Josefina, todos os membros da comissão, os nossos convidados, doutores, amigos, para esse dia que eu vejo que é um marco, é um marco dentro da OAB. Nós podemos falar de racismo e que as pessoas deixem de lado a fala que eu acho que não é apropriada de ser questões de mimimi. A doutora Vera e todos nós que temos a pele não branca, nós sabemos do que nós passamos no dia a dia e no cotidiano. E esse canal, esse lançamento desse canal dentro da OAB é para atender a todos os advogados, é para atender os estagiários, é para atender também toda a comunidade, toda a sociedade. Aquelas pessoas que confiam nessa instituição séria que é a OAB. E nós, como advogados e como membros dessa comissão, nós temos essa responsabilidade, essa responsabilidade social mesmo, que muitas vezes eu falo dentro do nosso grupo, dentro da nossa comissão, que nós, como advogados, e que nós levantamos essa causa, essa bandeira, não que só saibamos falar de racismo, não é isso, mas que nós vemos essa necessidade de estar falando, sim, sobre racismo. E depois nós vamos dar uma continuidade falando dessa estrutura racial à qual foi baseada a história e a construção da sociedade brasileira e do povo brasileiro que nós temos até hoje. Então, eu quero passar a palavra, nesse momento, para a doutora Andréia, que vai falar um pouquinho para a gente do canal e dos telefones que as pessoas vão poder procurar e agradecer mesmo o apoio, o apoio dessa gestão, viu, doutora Andréia? Eu não vi se o doutor Délio já entrou, mas o apoio em todos os nossos projetos, os projetos das comissões e, principalmente, a você que está à frente do trabalho de todas as comissões e a gente vê que é um trabalho árduo, mas é um trabalho que já está dando frutos e todos os nossos projetos, sempre com o apoio de toda a direção e toda a atual gestão da OAB. Então, vocês estão de parabéns com esses trabalhos e a missão está muito agradecida com o apoio de vocês. Obrigada, presidente Denise, pelas palavras. Eu gostaria de parabenizar todas da comissão, todos os membros que estão participando e que deram apoio, a doutora Josefina e, agora, como nosso convidado especial também, a doutora Vera Lúcia, porque eu tenho uma admiração muito grande por outros contatos profissionais que já tivemos ao longo dos anos e, realmente, eu tenho certeza que todos vocês vêm se empenhando, vêm prestando um trabalho relevante. Eu queria só pedir para quem está com o áudio aberto, acho que o doutor Idamar, Borges, se puder colocar no mudo. Isso, obrigada. É um prazer a presença dele, né? É, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Como secretária-geral de Junta da Ordem, como diretora em exercício, eu realmente enxergo esse canal como um grande avanço institucional. É claro que a gente sabe que não é só um canal de denúncia para que a gente possa canalizar e combater, mas esse canal tem um condom muito especial, que é para que a gente possa inverter toda essa visão sistêmica, que, na verdade, a gente tem que incutir a mudança no olhar. A gente já não pode permitir mais, por exemplo, eventos sem participação das mulheres, como a gente também não pode permitir eventos sem advogados, advogadas, que se autodeclaram negros, pardos, enfim. Porque, na verdade, representa uma parcela significativa da população brasileira, né? Mundialmente, a gente sabe do déficit na inclusão e no combate ao racismo estrutural. Claro que isso não é uma exceção, realmente, do Brasil. E a gente pode puxar todos os dados que são divulgados pela ONU, né? Inclusive, eles lançaram, foi desde 2015, né? A campanha para a erradicação mundial em 10 anos. Então, esse prazo já está vencendo praticamente em 2025 e quantos episódios tristes ainda são vivenciados, né? Em larga escala. Claro que a ordem, ela tem essa vocação, a OAB tem a vocação, realmente, de agregar esses pleitos, de lutar por essas lutas de inclusão, de democratização, que vão ao encontro do fortalecimento da sociedade. Então, com certeza, com esse novo canal, com esse projeto vindo da comissão, realmente caminha nos bons ventos, né? Do combate ao racismo estrutural, que nós não podemos permitir em todas as esferas, desde uma pequena brincadeira ou realmente a um racismo direto, ao preconceito, realmente, que é experimentado. Vocês, realmente, vão poder trabalhar isso e eu espero poder contribuir sempre. Estou aqui muito pra ouvir também, pra participar com vocês, pra poder canalizar ao lado de vocês essas demandas, né? Porque essa é uma luta de todos nós, né? Fico feliz, não é só porque eu sou uma advogada que me declaro amarela, branca, algo nesse sentido que eu não possa realmente caminhar ao lado de vocês, porque essa é uma batalha institucional e algo que a gente precisa encabeçar. Existem aí vários projetos e outros seccionais que são louváveis, né? Que até já havia conversado antes, né? Com as presidentes aí, doutora Denise, doutora Josefina, que realmente tem esse condom de levar pra dentro da ordem de forma legal e estrutural aquilo que a ordem já defendeu, inclusive, perante o Supremo, né? Com a instituição das cotas perante as universidades. Então, se a ordem defendeu isso perante o Supremo, nada mais justo também, que faça valer, por intermédio de suas normas, algo que deveria ser espontâneo. Mas já que não acontece, porque nós sabemos das lutas realmente pela paridade, e a gente possa, então, metiar e levar isso também como uma proposta em um projeto de uma nova norma. Queria registrar aqui a presença, que eu estou aqui enxergando, da nossa conselheira, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Nildete, e ela vem organizando brilhantemente essa questão do pleito das mulheres, da paridade dos 50%. Então, Nildete, eu tenho certeza que a sua presença aqui nos engrandece, fortalece o pleito da condição de igualdade racial. Você que é uma grande advogada também, que nos inspira muito. Então, são essas breves palavras, eu não vou me alongar muito, porque eu estou aqui realmente como boa participante, que eu vim realmente acompanhar os debates, e levar isso para o conselho, levar para a diretoria, tudo aquilo que realmente estiver ao nosso alcance, e aquilo que não estiver, nós vamos brigar ainda mais, para que a gente possa valer e efetivar. Sobre os canais de denúncia, nós, a princípio, vamos disponibilizar o canal da própria ouvidoria, mas, em breve, tanto a uma campanha publicitária, com os números, como você identifica isso no site, para que a gente possa mobilizar e fazer essa grande campanha de divulgação e de combate ao racismo estrutural. Tá bom, meus amigos? Então, eu passo a palavra, presidente em exercício, a doutora Denise, para que possa dar continuidade. Obrigada, doutora André, pelas suas belas palavras. Agora, eu queria lançar aqui uma pergunta para cada um de nós, em que eu sei que, no andar da nossa caminhada, você ou alguém já sentiu, ou já passou por um momento de racismo ou discriminação. e eu queria que cada um lembrasse desse momento. Qual é o dia que aconteceu isso ou o que que foi? Porque aí, depois que a doutora Vera Santana falar, a gente pode colocar aqui, explanar quem quiser, quem se sente à vontade. E muitas vezes a gente já passou por alguma situação que naquele momento a gente nem se tocou que era uma questão de racismo, discriminação racial. Eu sempre falo que não tem como falar de racismo se a gente não voltar na história. Não tem como falar de racismo no Brasil sem voltar na história. Nós somos um país que nós temos declaradamente 56,10% de pessoas que se autodeclararam negras ou pardas. Se a gente juntar os dois. Então, nós não temos nem que falar de minoria. Nós não somos minoria em população. Nós somos maioria. Nós somos efetivamente minorias em cargos de poder, em cargos de liderança. E nós vemos que o racismo, ele se consolidou durante o passado dos tempos. Até hoje, ele vem se consolidando. Eu vejo que o racismo só vai acabar com uma mudança de postura. De a gente deixar de achar que é normal determinadas coisas, determinadas práticas, determinadas fases, determinadas colocações, determinadas piadas. Essa questão do racismo estrutural é da gente normalizar e normatizar questões que não são brincadeiras. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Santana, que é a nossa palestrante de hoje e que ela vai nos falar um pouco mais do racismo estrutural. Doutora Vera? Muito obrigada, doutora do Alaba. Boa noite. Todas, todas, conselheiras. Doutora Vera? Doutora Vera? Oi? Já abri meu fone. Estão me ouvindo? Doutor Fábio! Que prazer, doutor! Gente, doutor Fábio... Registrar a presença. Boa noite, doutor Fábio! Adriana, não estou vendo o rosto dele? Está aqui. Nossa, não sabe a felicidade que nós estamos com a sua presença aqui, doutor. Está me ouvindo? Posso falar? Eu acho que está baixo, não está? Alguém está ouvindo, doutor Fábio? Oi! Boa noite, doutor! Nossa! Estou vendo a população em geral? Ligando para parabenizá-los pelo evento. Dizia que estou muito feliz. Estou aqui no meio de um outro evento, mas aí fiz uma pausinha para a gente vir aqui conversar. Então, muito obrigado pela essa iniciativa. Obrigado por esse evento. Isso é muito importante para a gente. Obrigado mesmo. Sucesso no evento de vocês. Obrigada, doutor. Muito obrigada, viu? Senhoras e senhores. Nossa! Agradecemos a vocês. Quanta honra! É! O doutor Fábio Esteves prestigiando a nossa seccional, prestigiando o trabalho da nossa Comissão de Igualdade Racial. Enfim, boa noite a todas, todos. É uma honra muito, muito particular, muito especial estar numa atividade capitaneada pela Comissão de Igualdade Racial da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal. Comissão presidida por essa amiga histórica, companheira, doutora Josefina Serra, pessoa com quem eu partilho, compartilho histórias, angústias, vitórias, derrotas, e incansável, como é a doutora Josefina, ela vem paulatinamente por essa comissão integrada por pessoas do porte da doutora Denise Costa, do meu amigo doutor Valmi Lemos, não sei se está aqui conosco, nessa gestão em que o doutor Délio e... O Délio acabou de entrar, gente, o Délio acabou de entrar. Registrar a presença do nosso presidente. Ali, ó, o presidente chegou. Boa noite, gente. Desculpem o atraso, mas eu estava abrindo um outro evento ali que estava na minha agenda às sete, mas, na verdade, ele era às sete e dezenove. Aí, por isso que eu atrasei um pouco, mas não poderia deixar de participar aqui com vocês. Eu consegui, eu estava quietinho aqui, Verinha, para não te atrapalhar, que é tão bom te ouvir, é tão bom ver você participando da UABDF com a gente. Estava aqui bem quietinho, mas já que me deduraram, eu só consegui... Eu agradeço muito, eu agradeço muito o carinho dessa discussão que marca e celebra, inclusive, os 60 anos da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Distrito Federal. E contou, teve a honra de contar com o vídeo seu. Então, e como eu coloquei no vídeo, que quando eu fui instada a falar sobre os 60 anos da UABDF, me fez voltar à própria história, não é? Porque a minha vida em Brasília se iniciou em 1978, quando eu entrei na faculdade de Direito. Antes mesmo de me formar, eu já vinha me familiarizando, digamos assim, com alguns assuntos da ordem, com o papel político da ordem, com a importância política e institucional da ordem dos advogados do Brasil no combate à ditadura militar, que ainda imperava no país, e sendo a seccional do DF, com uma importância muito mais destacada, em virtude de ser a capital da república, enfim, então, assim, muito cedo, eu fui quase que me excluindo, não é? Com os assuntos da ordem, então, assim, é com muito orgulho mesmo, e reitero o agradecimento à Comissão de Igualdade Racial, à nossa secretária geral, geral, ponto, doutora Andréia, que além de ser uma colega com quem eu já tive muita honra, de partilhar assuntos institucionais de interesse público, dentro da advocacia pública, é também, e aí me permita, Andréia, quer dizer, é de uma família com quem eu tenho uma histórica amizade, assim, é um prazer, não é? Já no campo pessoal, também, estar nessa, nessa assentada com toda essa composição. A doutora Denise, de há muito também, já vem sendo uma parceira dessas nossas histórias e trajetórias de lutas de combate ao racismo e a Ordem dos Advogados do Brasil, quando hoje, na sua sessão do DF, quando hoje inaugura um canal de escuta, que certamente será também uma escuta ativa, propositiva, vai trazer para a nossa sociedade da advocacia e para a democracia, para a cidadania do Distrito Federal, um instrumento de luta extremamente importante. Nós temos, sabidamente, uma subnotificação de ocorrências, dos casos de racismo, de injúria racial, a própria subnotificação, em boa medida, decorre da força e do peso do racismo que ergue sempre muros, reforça as suas amarras inibitórias do exercício, inclusive, do direito de queixa de reclamação, de reclamação de queixa no sentido processual, como nós, profissionais do direito da advocacia, também exercitamos. Então, assim, é com muita honra que, nesse momento, a gente inicia esse diálogo marcando, assinalando, exatamente o lançamento de um grande canal, um grande espaço de escuta, de denúncia e de diálogo e de construção. a organização social, política e econômica do Brasil continua assentando, daí, falarmos do racismo estrutural, porque continua assentando seus grandes pilares nos tentáculos da discriminação, da exclusão racial, como uma ponta de lança de capitalização, de capitalização de modelos econômicos, de modelos políticos e de desenvolvimento que expõem um capitalismo do nível de brutalidade que, hoje, a gente vivencia de maneira cruel, perversa, literalmente mortífera, quando o país enfrenta uma pandemia que, hoje, já conta mais de 66 mil mortos, a essa hora em que a gente conversa, já deve estar por volta de 67 mil mortos, quantas famílias destroçadas, destroçadas pessoalmente, destroçadas visceralmente, pela morte, pela perda, sem sequer ter direito à despedida com as honras que cada família, independentemente de religiosidade, de status social, como uma construção humana, o direito à despedida, o direito ao luto, e sequer isso, as nossas famílias, hoje, estão podendo exercitar o direito à dor, a dor da perda, a dor do luto. Então, quando a gente dialoga sobre o racismo estrutural que, hoje, expõe no Brasil as suas facetas mais cruéis e perversas, que é pela morte, não é porque a incidência do coronavírus, o contraído à doença, a COVID-19, ela vai de A a Z. No entanto, as condições e capacidades e o alargamento dela faz a seletividade que não é natural da vida, é a seletividade da construção humana, de uma construção que é desigual, que tem funcionalidades e lucratividades, que tem lucratividades reais pela macroeconomia e que tem lucratividade e que tem benefícios e ganhos simbólicos, porque a desigualdade de classes, a desigualdade racial, ela produz as classes de cima, do andar de cima, não é? Como dizia o nosso professor Florestan Fernandes, privilégios e benefícios que nós, ocupantes do andar de baixo, não acessamos nunca. Então, hoje, quando a gente soma a morte por atacado, porque hoje o Brasil soma a morte por atacado em virtude da pandemia, ela vem por atacado de maneira mais perversa e cruel em determinados segmentos, em determinados estratos. Então, se ela acomete, se ela chega perto de todos e todas, ela, no entanto, se pronuncia de maneira radicalmente diferente. Por isso, a contabilidade por atacado que hoje o Ministério da Saúde burocraticamente registra, porque não promove políticas, não promove uma orientação de âmbito nacional num país de dimensão continental, de desigualdades abissais, você não ter, de parte do Ministério da Saúde, uma organização sistêmica sobre o enfrentamento, para o enfrentamento responsável, com medidas mitigadoras de todos os malefícios que essa pandemia nos traz, é a expressão mais cruel e dolorosa que a gente tem do acumulado desses anos de história do Brasil, história lastreada sempre e assentada sempre, na desigualdade racial, na superforação da mais-valia, da força de trabalho negra, como o incremento e sustentáculo mesmo da perversidade, das bases de um capitalismo cruel, desumano, devastador, como a gente hoje experimenta. Então, eu fico até comovida ao ter que agregar esse conjunto de reflexões que a gente hoje precisa fazer, porque na realidade a gente não está falando de situações episódicas, a pandemia é episódica, o racismo estrutural não é episódico, muito pelo contrário, se ele é estrutural, é exatamente porque é ele a grande pilastra de sustentação, de condução, dos modelos de desenvolvimento, dos padrões de exclusão que o Brasil historicamente adotou e adota. A gente não pode se esquecer de que, possivelmente, na nossa Comissão de Igualdade Racial, tenhamos colegas que trabalham na área do direito do trabalho, com a justiça do trabalho e sabemos bem que a gente ainda convive com as novas situações de escravidão, com o trabalho em situações análogas, em condições análogas ao trabalho escravo, numa dimensão que não seria razoável, que não seria compatível com a dignidade erigida em nossa Constituição Federal de 1988, como elemento fundante da República Federativa do Brasil. Então, se a gente tem essa defasagem, essa dicotomia entre uma carta pojada na propulsão do exercício da cidadania e a gente experimenta uma realidade de uma desigualdade em que 56,10% da nossa população negra e parda, como disse a doutora Denise, continua alijada da ocupação dos espaços de poder nos mais diversos níveis, é porque a gente tem uma uma formatação uma formatação institucional de poderes, de organização de pilares, de bases econômicas que não permitem o rompimento dessa estrutura. Quando a gente pensa que pode estar gestando políticas que venham a dar cabo ao enfrentamento, à redução das desigualdades raciais, a gente sofre um golpe na perspectiva de consolidação de uma cultura e de um Estado democrático de direito e como tal promotor, agente indutor do combate às desigualdades raciais e da inclusão racial, a gente sofre o retrocesso que o país vem experimentando desde 2016 com a redução e ou extinção e ameaças de extinção das medidas de ação afirmativa, das políticas de ação afirmativa que poderiam dar cabo a alguma mitigação desse acumulado de desigualdades raciais que a gente vem amealhando ao longo da história e hoje, objetivamente, a gente tem um Estado a partir de um projeto ultra-neoliberal que radicaliza na retirada de direitos trabalhistas, que radicaliza no fim e na extinção de qualquer vestígio de política de bem-estar social, de qualquer papel que o Estado deva assumir e aí, naturalmente, contraria a nossa Carta Constitucional, porque a nossa Carta Constitucional sustenta o papel do Estado na promoção da dignidade humana, na promoção da igualdade. Se a gente preceitua a igualdade entre todos, essa igualdade não é uma retórica, essa igualdade há que ganhar uma tradução material e a nossa Carta se nos protege. As políticas de ação afirmativa e a ordem dos advogados do Brasil teve um papel de proa, por exemplo, junto ao Supremo Tribunal Federal na defesa da constitucionalidade da política de cotas para as universidades como um instrumental de importância capilar determinante nas transformações que anseamos para que exercitemos uma democracia plena e a ordem foi parceira do movimento negro, a ordem parceira da dimensão democrática, não é? A nossa constituição escoca como promoção de igualdade. Travou? Para mim, travou aqui. Para todo mundo? Acho que perdeu a internet, talvez. Voltou, né? Vonto, Desculpa. Tem mais alguém? Varia. Então, a gente vinha experimentando a gente vinha experimentando a criação de uma contracultura. Qual era a contracultura? A contracultura, a naturalização do racismo, a naturalização da exclusão racial, a naturalização de que o Brasil era um país branco, para branco. Isso não pode ser naturalizado. isso não pode ser institucionalizado. Se nós temos mais de 55% da parcela da nossa população que é negra, que é parda, se nós temos um grande caldeirão de cultura que assenta, que reafirma a presença negra na construção da nossa riqueza, sob as mais diversas formas, a gente tem uma presença negra nos valores libertários, construídos para a independência do país, e como Boa Baiana, recentemente a gente teve o 2 de julho, que teve uma participação e uma presença inclusive de mulheres negras de maneira determinante para a consolidação do processo libertário, do processo de independência nacional, nós não podemos viver à margem do exercício do poder, não podemos então enfrentar, desvelar, desnudar e desconstruir os pilares que sustentam a desigualdade racial no Brasil, que sustentam as conveniências e a rentabilidade do racismo no Brasil, esse é um imperativo que se coloca a todas as forças democráticas de nosso país, e seguramente a ordem dos advogados do Brasil está à frente dentro das forças democráticas. Nesse sentido e trazendo um pouco para a nossa contextualização do estado da arte hoje, qual é o nosso estado da arte hoje e gostaria de destacar um pouquinho do recorte para esse estado? Vês que nós a advocacia e sendo certo que a advocacia é atividade essencial à administração da justiça, à prestação jurisdicional do estado, nós como advocacia, a ordem dos advogados do Brasil temos um papel moderante nessa construção. Qual a construção? a construção de um novo patamar. Dentro do sistema de justiça, os níveis de desigualdade racial se pronunciam dentro da ausência de negros e negras em várias carreiras integrantes das atividades que compõem o sistema de justiça e aquela presença tão rápida, mas tão entusiasmada e tão honrosa do juiz Fábio Esteves foi muito interessante porque nos oportuniza destacar no âmbito do poder judiciário o papel inclusive do doutor Fábio com a promoção dos seus dos nossos eventos que não são inclusive de juízes negros e negras que vem desmudando a realidade do racismo no interior do poder judiciário o poder judiciário que temos que reconhecer vem paulatinamente realizando censos que quantificam a realidade demográfica da magistratura nacional e que vem também já promovendo no âmbito da magistratura sua política de cotas o ministro Lewandowski quando o presidente do Supremo em tal condição presidente do Conselho Nacional de Justiça levou a aprovação uma resolução que traz para o poder judiciário a implementação de políticas de cotas raciais nos concursos não somente da magistratura mas da estrutura das carreiras que integram que compõem o poder judiciário nacional o ministério público igualmente vem promovendo políticas de cotas raciais na composição dos seus quadros para ingresso pelo concurso público e aí é preciso que a gente tenha o despojamento a tranquilidade de fazer uma autocrítica coletiva sobre a ordem que é despeito de não se furtar a ordem uma filha nossa que não foge à luta não se furta ao papel institucional perante a sociedade e reitero por exemplo quando do debate e mesmo julgamento sobre a constitucionalidade da política de cotas nas universidades perante o Supremo Tribunal Federal mas internamente a nossa casa está a nos dever está a nos dever institucionalmente a gente não tem por exemplo hoje um quantitativo de quantos e quantas somos negros e negras no exercício da advocacia quais são as condições do exercício da advocacia dessa parcela negra que integra a nossa ordem o que é cerca de dois anos aquele episódio aviltante aviltante não somente das prerrogativas do exercício da advocacia mas aviltante a dignidade humana do povo negro desse país nós tivemos o episódio da doutora Valéria lá no Rio de Janeiro que escancarou a que ponto chega a violentação às prerrogativas quando se trata de uma advogada negra o ano passado um conjunto de grandes bancas de advocacia do estado de São Paulo em conjunto com o CERT que é uma uma ONG de assessoramento sobre as desigualdades raciais a partir das relações de trabalho fez uma pesquisa que mostrou que menos de 1% menos de 1% de advogados e advogadas negros e negras compõem as grandes bancas da advocacia nacional então isso nos provoca isso nos impõe como casa não é uma reflexão mais aprofundada dos nossos deveres domésticos né dos nossos deveres de casa sobre ser inadiável esse enfrentamento então quando hoje a gente tem uma digamos uma compreensão uma institucionalização em torno do debate acerca do racismo estrutural no Brasil e com também a doutora Denise aqui já já invocou o nome do professor Silvio Almeida com sua obra que é vastíssima não é pela sua destacadíssima qualificação profissional acadêmica né recentemente participou daquele programa Roda Viva e assim como diz a garotada estourou a boca do balão não é com sua participação no programa Roda Viva o racismo estrutural que é uma obra do professor Silvio tem além do mérito da abordagem da qualidade do aporte intelectual com o qual ele debate o tema e uma qualidade que conseguiu digamos popularizar o conceito do racismo estrutural um conceito que ele não é naturalmente jamais reivindicou como sendo autor do conceito do racismo estrutural porque é o racismo estrutural uma construção lastreada em pilares econômicos o estudo do próprio doutor Silvio naturalmente se assenta também nas suas leituras sobre o marxismo ou seja são as relações do capital e trabalho que constroem os pilares do racismo estrutural no caso brasileiro e o racismo estrutural não é uma exclusividade do Brasil mas no caso brasileiro a nossa longa história escravagista seguramente teceu redes e bases muito fortes não é a essas a essa estruturação da desigualdade racial mas a gente continua a enfrentar não um legado da escravidão mas uma renovação uma renovação uma reiteração de conveniências benefícios e privilégios que lastreiam a atualização do racismo no Brasil então ele é estrutural historicamente ele continua assentado em bases estruturais muito sólidas mas essa solidez decorre de uma permanente e renovada atualização de conceitos e de formas e como antes já nos referimos nas relações de trabalho por exemplo as novas formas de escravidão as formas contemporâneas de escravidão no mundo do trabalho e a gente tem como mulher negra no trabalho doméstico um exemplo referencial simbólico um simbólico muito forte em todas as suas dimensões quer pelo quantitativo do que é o trabalho doméstico na realidade brasileira e que é uma forma de reiteração e reafirmação social olha Brasil nós vivemos ainda o Brasil escravo nós somos o senhorio nós somos a branquitude do exercício do poder e vocês não passam vocês não passam do quarto de despejo quando os nossos filhos chegam a sala é para serem jogados dentro de um elevador como vimos com o menino Miguel há pouco tempo na cidade de Recife então nós não podemos sair do quarto de despejo quando chegamos a transitar pela sala é como o estorvo e essa é uma leitura simbólica mas muito expressiva do estorvo que é a presença negra na sala o menino negro não podia então pronto o jogar em qualquer canto naquele momento foi o elevador o caminho para a morte e a destruição daquele núcleo familiar daquela mulher que estava sitiada naquele apartamento não é para prestar os seus serviços de maneira ilegal inclusive não é porque a tragédia da morte do Miguel trouxe à tona o nível do patrimonialismo não é das relações Estado sociedade que o país ainda convive então você tem uma família da alta elite pernambucana o uso do trabalho doméstico mediante contratação numa prefeitura então assim é tão significativo e é tão elucidativo simbólico mas muito elucidativo de tão cruel de tão forte é o nosso racismo estrutural que a partir de uma relação doméstica de um trabalho doméstico prestado a uma família quanta coisa emerge do colonialismo do escravagismo e do patrimonialismo que ainda orienta o funcionamento de nossa sociedade e de como o Estado se presta o Estado brasileiro se presta a tudo isso então assim acho que a gente precisa abrir um pouco esse diálogo com todas as pessoas participantes aqui dessa bancada e as pessoas que nos acompanham em rede virtual para que coletivamente façamos mais aprofundadamente essa reflexão de quais são as nossas tarefas quais são os nossos desafios e como vimos afirmando não basta não ser racista é preciso ser antirracista e o antirracista não se exaure a retórica do antirracismo o antirracismo se manifesta se pronuncia na efetividade das ações que desconstruam as estruturas que são o sustentáculo do racismo a contracultura a insurgência a insurgência a qualquer regime destrutivo de direitos e garantias individuais sociais e coletivas a proteção do direito ao trabalho e aí para encerrar e mais uma vez trazendo para o contexto em que essa pandemia desnuda é a travou é a questão do benefício emergencial quer dizer o governo federal trabalhou contra a concessão de qualquer benefício começou a anuir com um benefício de 200 reais e foram as forças democráticas representadas no parlamento as forças da oposição pressionadas pela sociedade que obrigaram o governo a elevar o patamar do benefício a 600 reais e pagos nas condições indignas e aviltantes que a gente vê todos os dias na televisão quando as pessoas precisam se aglomerar numa fila da Caixa Econômica Federal para receber um benefício de 600 reais e o tempo que labora para conseguir acessar um sistema então assim as múltiplas facetas desmascaram a consistência dessas bases mas são bases que não são indestrutíveis muito pelo contrário e realmente para finalizar eu gostaria de fazer uma homenagem a garra militante do nosso povo negro no Brasil celebrando aqui com vocês os 42 anos do movimento negro unificado do movimento negro unificado do qual eu já fui ativista aqui em Brasília e embora não seja digamos afiliada ao MNU mas continuo muito próxima trabalhamos muito juntas sou militante da frente de mulheres negras do Distrito Federal e em torno que conta inclusive com integrantes também do MNU e hoje o MNU então celebra 42 anos de luta de luta incansável contra o racismo de luta incansável contra a violência racial de luta incansável contra as desigualdades raciais e de luta permanência pela democratização do país porque somente no ambiente da democracia teremos as condições de construção da contracultura da contracultura da branquitude da contracultura patrimonialista da contracultura a um capitalismo ignóbio abjeto que não consegue minimamente ter alguma empatia respeitar qualquer alteridade como vimos experimentando no Brasil desde o dia primeiro desde 2016 num crescendo que ganhou no primeiro de janeiro de 2019 um incremento a partir do aparato dos aparelhos de estado do governo federal que é indiscutivelmente até porque é assumido pelo discurso do governo federal um governo que nega qualquer patamar qualquer possibilidade de inclusão ou seja que nega a constituição federal vê-se que a nossa constituição federal se assenta na igualdade e a igualdade é para todos então com essas palavras primeiras eu mais uma vez abraço todas e todas conselheiras conselheiros da nossa ordem dos advogados do Brasil do Estado do Instituto Federal parabenizo pela criação deste canal de uma escuta que repito tenho certeza não será uma escuta ativa será uma escuta proativa e de pronto me disponibilizo para ser útil e contribuir com o funcionamento deste canal de todas as formas que me seja disponibilizado em que eu possa mostrar qualquer espécie de utilidade literalmente assim quero abraçar virtualmente todas e todos agradecer mais uma vez agradecer a presença também aqui conosco da minha amiga querida Nildete presidente da Comissão da Mulher e enfim abraçar doutor Delinho meu presidente doutor Delio e assim para quem não sabe o doutor Delio no seu generoso convicto espírito democrático nos reverencia assegurando esses espaços e outros de fala quando não é na sua eleição que naturalmente celebramos mas foi muito interessante não é porque eu acabei com uma chapa que fez uma proposta digamos mais arrojada e radical integrada em 70% da sua composição por mulheres e assim eu posso dar aqui o meu testemunho acerca do compromisso democrático do compromisso inclusive de inclusão racial que essa gestão da OABDF não é na pessoa e capitaneado não é tão democraticamente pelo doutor Delio e nessa diretoria abrilhantada pela doutora Andréia Saboia tantas e tantos outros que contribuem e consolidam o papel o papel da ordem como papel princípio como representação social de defesa do Estado Democrático de Direito e Estado Democrático de Direito não coaduna com a exclusão racial então sejamos juntas e juntos antirracistas com todas as medidas que estejam ao nosso alcance de serem levadas a efeito muito obrigada doutora Vera Santana muito obrigada mesmo pelas suas palavras foi uma bela reflexão e a reflexão é uma reflexão muito atual tudo que você falou foi muito atual é uma coisa para a gente pensar nesse racismo estrutural que ainda assola a nossa sociedade não tem como a gente não visualizar isso e como a doutora mesmo falou nós temos um papel importante a ordem tem um papel importante doutor Délio não estava aqui na hora quando eu falei mas a gente se sente muito à vontade acolhido em todos os nossos projetos em todas as nossas propostas porque falar de racismo e falar de racismo estrutural dentro da nossa sociedade dentro da da ordem também a gente sabe que é difícil eu sei que eu já ouvi várias coisas né de várias pessoas até estudadas como a gente fala mesmo e que já chegaram em mim já falaram que me desculpe mas para mim racismo não existe então é difícil você estar convivendo e tendo que mostrar e tendo que até explanar tudo isso então as suas colocações para mim foram muito pertinentes muito sábias e muito atuais é uma reflexão diária e é uma luta diária só quem tem a pele não negra não branca digamos assim que sabe o que a gente passa diariamente e a gente vem buscando né além de superar né estar nessa luta e nessa busca por igualdade mesmo né e a nossa casa que é o AB neste momento nessa gestão tem nos dado total apoio com relação a isso nós queremos agradecer muito muito mesmo a você ter aceitado esse convite de estar com a gente nessa noite e agradecer pelas suas belas palavras tá bom quero ver doutora José Fina vai falar agora ou doutor Délio que chegou vai dar uma palavrinha pra gente nesse momento doutor Délio Jô se você me deixar dois minutinhos é porque eu fiz questão de vir aqui participar do evento de vocês mas estão me chamando lá embaixo que hoje é aniversário do meu cunhado então se vocês me permitirem dar uma palavrinha aqui de três minutinhos eu agradeço primeiro de tudo eu quero agradecer como eu falei pra vocês no início eu só consegui abrir pelo celular então quem eu vejo aqui é Denise Verinha Rosemiro André Nildete Fernanda Diego Idamar Ana Carolina Aldenice e Beethoven eu não vejo mais ninguém então se tiver outros aí que eu não citei por favor me perdoe mas eu tinha visto a Jô aqui um pouquinho atrás agora ela não está aparecendo mais pra mim eu queria primeiro de tudo parabenizar a comissão pelo evento parabenizar os novos empossados secretarias secretarias gerais estão sendo empossadas aqui hoje então eu agradeço demais o trabalho que vocês vão realizar principalmente a partir de hoje de uma forma mais oficial vamos chamar assim conheço demais comecei minha vida de OAB vamos chamar assim comissões então eu sei muito bem como é o trabalho e mais do que isso eu sei respeitar admirar e agradecer por esse trabalho voluntário que todos nós fazemos na nossa casa então se as pessoas estão dispostas a fazer esse trabalho se estão dispostas a fazer esse trabalho de forma voluntária acima de tudo é porque é algo de bom a gente está fazendo porque senão não seria não existiria vontade de participar conosco então eu quero mais uma vez ressaltar e deixar sempre claro que a diretoria a presidência o conselho enfim estamos sempre de portas abertas aqui para ajudar no que for possível as comissões ajudar no que for possível os trabalhos da nossa casa todos nós juntos podemos fazer muito mais cada um ali no seu nicho maior de atuação cada um no que pode ajudar dentro das limitações que todos nós temos de tempo enfim mas eu reconheço reconheço muito o trabalho de vocês e eu queria ressaltar aqui um misto de sentimentos vamos dizer que eu tenho aqui hoje de alegria de poder estar aqui com vocês de poder conversar com vocês de poder trocar ideia de poder acima de tudo debater um tema tão importante para a nossa sociedade mas eu não poderia deixar de registrar também uma ponta de tristeza que eu tenho por estarmos aqui hoje lançando um canal de recebimento de denúncias de discriminação racial então assim isso bem demonstra o atraso do nosso país isso bem demonstra o quão atrasado nós estamos como sociedade mesmo de uma forma geral e outro dia nós lançamos eu vi o Idamar aqui um canal de recebimento de denúncias de direitos humanos de uma forma geral mas mais específico de tortura temos canais de denúncias em relação a violência doméstica está aqui a Nildete nossa presidente da comissão da mulher advogada que não me deixa mentir agora mais esse isso tudo só serve para mostrar que nós vivemos em um país realmente desigual e a Verinha foi muito feliz quando colocou isso tudo aqui eu não vou repetir mas vivemos realmente em um país desigual embora a nossa Constituição talvez seja das mais avançadas do mundo é linda a nossa Constituição mas quando a gente vai para a prática as coisas não funcionam tão bem quanto deveria ser pela nossa Constituição como deveria ser pela educação pelo dia a dia enfim é triste viver num país que nós precisamos ainda ter canais de comunicação como esse que está sendo inaugurado aqui hoje espero não sei se meu filho meu neto os nossos netos os nossos filhos mas espero que eles possam viver num país mais justo acima de tudo e aí eu falo de justiça de uma forma geral onde todos nós homens mulheres brancos negros amarelos índios pardos enfim sejamos tratados como seres humanos e não pela nossa cor e não pela nossa roupa e não pelo nosso pensamento mas enfim como seres humanos e que todos nós um dia consigamos nos respeitar nos proteger conviver e vivemos em um país mais justo e quando eu falava do misto de sentimentos me dá também alegria em poder hoje representar a advocacia nessa cadeira tão importante nessa cadeira que tantos já passaram antes de mim e muito me orgulha poder hoje representar a advocacia mas acima de tudo poder representar a sociedade uma cadeira tão importante com a ideia da nossa OAB e de uma forma toda especial da nossa OABDF eu costumo dizer que nós não somos melhores nem piores do que as outras seccionais mas nós somos diferentes nós somos diferentes sim por estarmos aqui no centro do poder no centro do país por termos essa convivência mais próxima com as cúpulas nacionais e internacionais então nós temos um papel fundamental e todos vocês aqui sempre ajudaram e continuam ajudando nesse papel a Verinha eu fiz questão de ser um dos primeiros vídeos nossos que divulgamos de comemoração dos nossos 60 anos porque eu sei bem reconhecer e agradecer o papel fundamental que você e tantos outros aqui Verinha tiveram e continuam tendo obviamente na nossa casa na defesa da democracia na defesa dos direitos humanos da justiça social da boa aplicação das leis e de todo aquele juramento que todos nós prestamos ao recebermos essa tão importante carteira de advogado essa identidade tão importante de advogado e de advogada então eu não poderia sair aqui sem deixar registrada essa minha ponta de tristeza mas acima de tudo essa minha alegria de ver que a nossa casa é viva que a nossa casa pulsa e que a nossa casa luta todos os dias pela defesa dos direitos humanos acima de tudo de uma forma geral hoje mesmo discutir aqui com a Nildete um pouco mais cedo a questão do igual ao AB que a Andréia também está tão à frente disso a paridade entre homens e mulheres no nosso sistema está tão importante que nós aqui já temos nós fazemos questão de ter nós não fomos né Verinha como a chapa da Renata que você também integrou em 70% mas nós fizemos questão de ter a paridade em 50% eu sei muito me orgulho é isso pois é e agora está um movimento aí de âmbito nacional para transformar isso em regra vamos ver se se essa nossa opção política aqui vira regra para o sistema né acho que seria um passo muito importante enfim tem o Rony conselheiro federal por Pernambuco outro dia apresentou um pedido lá de reserva de 30% das vagas também para advogados advogados e enfim é muita coisa que a gente tem para debater é muita coisa que a gente tem que trabalhar né mas muito me orgulha estar à frente da nossa casa nesse momento e muito mais ainda me orgulha contar com a ajuda de todos vocês de todas vocês que estão aqui hoje fazendo esse trabalho maravilhoso então não podia sair sem deixar de fazer esse registro e aí eu agradeço especialmente aqui a Jo nossa querida Josefina antes de você sair eu gostaria de falar uma coisa claro Jo eu espero aqui sem problema nenhum vai ser uma alegria para mim mas eu não queria sair sem deixar de registrar esse agradecimento a você Jo por tão bem representar a comissão por tão bem representar a nossa casa a comissão trabalha junto tanto é que eu tenho que dar oportunidade eu já venho eu venho de longo tempo né Vera então a gente tem que dar oportunidade para os mais novos com a doutora Denise doutora Fernanda doutor José Miro você hoje tão bem representa como presidente da nossa comissão mas o trabalho é de todos nós como eu disse no início muito me orgulho hoje ser o presidente da ordem mas eu presidente sozinho jamais faria nada sem a nossa diretoria sem o nosso conselho sem a advocacia sem as nossas comissões enfim sem todos vocês então é isso que muito me orgulho aqui na nossa casa hoje da gente poder trabalhar juntos então Ju já que você está querendo falar a palavra é toda sua eu de minha parte encerrei minha participação até porque ninguém veio para me ouvir mas eu queria dar esse beijo no coração de vocês eu queria que abra o protocolo mas dizer o seguinte a doutora não sei se você está vendo o chat a doutora Ana Carolina ela é da comissão de igualdade lá no Rio de Janeiro é diretoria de igualdade racial não sei se você sabe ela veio dar os parabéns para a OABDF e uma pessoa do quilombo de Cromínia, Goiás parabenizando a OAB e a gestão da OAB por ter essa iniciativa como as outras pessoas também que não estão tem muita gente que não está conseguindo acessar mas eu queria de pronto pedir já que o senhor está aí que dá posse para a doutora Jéssica não sei se ela está aí Jéssica, você está aí? depois ela toma posse na grande reunião Jéssica? acho que ela não está não sei a Jéssica está aí? para mim não aparece a Jéssica mas ela falou que entrou não sei depois aí depois eu falo com a doutora Andréia e tem mais uma coisa que eu gostaria de colocar e eu espero que vocês entendam em doutor Délio doutora Andréia doutora Vera doutora Denise como é doutor Délio que a OAB poderia visibilizar que eu acho que tem não sei se tem não sei se a doutora Denise tem essa essa informação na ficha de cadastramento do advogado ou do estagiário ou de qualquer outra pessoa se tem o item cor e se tem esse item cor como é que a gente a OAB junto conosco ou todas as outras comissões de direitos humanos a comissão da mulher da mulher advogada a gente pode visibilizar para as pessoas identificarem a sua cor se tem esse item não tem por incrível que pareça não tem por incrível que pareça a gente não tem esse dado na OAB e outro dia eu até conversei com o Márcio não sei se a Andréia estava também na hora acho que não o Márcio nosso secretário-geral nós estamos trabalhando na atualização do nosso cadastro e aí eu pedi a ele que colocasse nos campos a serem preenchidos pela advocacia agora três itens que nós não temos o controle quem é advogado de subsessão ou da seccional cor e deficiência física são três dados que são importantíssimos no meu entendimento a gente ter até para poder direcionar melhor as nossas políticas de auxílio a cada um desses segmentos principalmente então são três dados que estão já no radar com o Márcio para serem colocados no nosso cadastro pode ficar tranquilo muito obrigado obrigado por ter participado mas quem é que está coordenando a reunião é a doutora Denise doutora Denise esteja à vontade eu vou fazer aí os agradecimentos ao doutor Délio eu só tenho uma elogia para o doutor Délio porque assim é é uma gestão que a gente se sente em casa mesmo viu doutor Délio e a gente consegue fazer o nosso trabalho com mais presteza presteza mesmo sabe e aí nós estamos muito felizes e aí a gente estava pensando mesmo nessa possibilidade da gente estar fazendo essa ter uma aprovação para a inclusão da autodeclaração das pessoas porque um dos nossos projetos um dos projetos da comissão seria a gente fazer saber mesmo quantos advogados e advogadas negras seria dentro da da ordem entendeu nós sabemos que já são mais 61 mil advogados inscritos na ordem né e nós não temos 66 tá 66 aqui no DER pois é e nós não temos assim essa dimensão de quantos advogados são negros então a gente poderia fazer esse recadastramento justamente nesse formulário de inscrição e no recadastramento então a gente ia ter uma uma dimensão de quantos advogados e advogadas negras e de repente nós seríamos uma das primeiras seccionais né a estar fazendo esse levantamento de dados porque nós já sabemos que temos no Amazonas e em Mato Grosso que eles já já aprovaram esse item né da autodeclaração com relação a raça se eu não me engano na Bahia também na Bahia e no Goiás na Bahia e no Goiás também e pra gente seria ótimo aqui no DF a gente ter mais esse canal nós queremos agradecer doutora Jo agradecer eu doutor porque eu já ravi um monte de elogios a ele obrigado Denise você é uma querida quando ele quando ele comparecer a gente já fica muito feliz eu que agradeço gente obrigado aí por tudo viu obrigada doutor e no dia no dia 23 a gente já vai convidar que no dia 23 nós já temos uma outra programação porque é um evento que é em comemoração ao dia da mulher negra dia nacional da mulher negra e nós já nós temos três três palestrantes que é a Neuza Maria que é da nossa comissão que ela é escritora e psicóloga nós temos a doutora Silvia que é da Educaaflo e é de São Paulo já está confirmada e nós temos a doutora Silvia Maria Silvia que é presidente da comissão da igualdade racial de São Paulo e presidente do Guilherme 10 ela vai estar juntamente com a gente nesse dia quem vai estar administrando aí os trabalhos é o doutor Beethoven e a doutora Fernanda que tomaram posse hoje como secretário e secretária de junta da comissão tá doutor Délia ótimo 23 que horas? dia 23 às 19 horas também já vou agendar agora o card está ficando pronto tá aí tem vários outros nossos pedidos aí a gente aproveita e já pede tudo vai pedindo agora a gente não pode pedir presencialmente a gente pede pelas lives é verdade é verdade obrigado pela participação vocês não pedem vocês mandam na hora que quiser a gente senta pra ver isso obrigado tá gente obrigado bom evento aí pra vocês obrigado doutora Giudefina que a palavra é sua agora não tem é eu gostaria de perguntar se tem alguém que quer se manifestar doutora Itamar a Siddhartha doutora Nildete né se quer se manifestar outras pessoas quem quiser se manifestar esteja à vontade obrigada Jo eu gostaria sim de me manifestar como eu tenho uma outra também uma outra atividade daqui a pouco eu vou aproveitar pra me manifestar agora primeiro eu gostaria de parabenizar a todas vocês né da comissão da igualdade racial a doutora Josefina a doutora Denise a doutora Vera que nos brindou aí com as suas palavras super importantes relevantes e de destaque que a gente precisa se conscientizar a cada dia dessa questão de não é só não ser racista a gente precisa trabalhar contra o racismo né a gente precisa conscientizar as pessoas desse racismo que é tão nefasto a sociedade e especialmente as mulheres nós sabemos que a violência doméstica domina o nosso cenário brasileiro mas que especialmente as mulheres negras sofrem muita violência que os jovens negros são massacrados na periferia que a polícia mata os jovens negros que há um grande quantidade do Brasil infelizmente a gente chega a dizer que é realmente um extermínio e tudo isso é verdade então eu fiz questão de participar desse evento nem sempre eu posso participar mas sempre que eu posso eu participo eu apoio muito essa causa e eu acho que é muito interessante eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres homens negros e brancos e morenos e indígenas e todos nós e amarelos participando dessa desse movimento e dessa causa que é tão importante que é tão cara para a sociedade brasileira quando a sociedade brasileira compreender que a igualdade favorece a todos favorece a brancos a negros a crianças a idosos a todos inclusive a questão econômica né então favorece a todos a igualdade a dignidade da pessoa humana precisa ser compreendido como um valor universal como um valor intransponível né a dignidade da pessoa humana de cada um de nós de brancos de negros de todos nós então eu gostaria de aproveitar que o doutor Délio falou ali da da questão da nossa campanha de paridade já na OAB e gostaria de já anunciar em primeira mão para vocês que dia 14 agora na próxima terça-feira nós vamos estar fazendo o lançamento dessa campanha paridade já na OAB e nós gostaríamos de contar com a presença de todos vocês é uma campanha super importante e é uma campanha que o que que a gente entende a paridade a igualdade entre homens e mulheres não existe sem a inclusão da mulher negra é importante a participação da mulher negra nós da comissão da mulher advogada a gente tenta não esquecer disso em momento algum trabalhando contra o racismo não basta não ser racista então ano passado nós premiamos com a medalha Mirtes uma mulher negra a doutora Jacira maravilhosa trabalhou lá para a fundação Palmares uma negra super participativa e esse ano também nós premiamos uma mulher negra o ano passado uma mulher indígena uma mulher cadeirante e em todas as nossas os nossos eventos nós buscamos essa participação eu estou sempre conversando com a doutora Josefina convidando para fazer parte da mesa para fazer parte das coisas para valorizar priorizar e garantir o nosso lugar de fala então é importante que se diga que a valorização da mulher não existe sem a valorização da mulher negra e eu quero dizer que nós estamos de mãos dadas e irmanadas nessa causa tá obrigado por poder fazer parte por poder falar aqui eu gostaria de contar uma experiência para vocês bem rapidamente que a doutora Denise disse quem já sofreu racismo eu sou nordestina como vocês podem perceber é só a gente abrir a boca que todo mundo já sabe que a gente é nordestino eu sou de Sergipe e quando eu terminei a faculdade eu fui fazer uma pós-graduação em Santa Catarina e eu sempre me compreendi como índia porque eu tenho uma avó índia que foi pega na no laço agressão e foi levada para casa enfim meu avô casou e tudo mas a gente se identificava muito com essa questão indígena e eu sempre me envia dessa forma então eu passei um ano em Florianópolis estudando e eu passei em diversos momentos pela primeira vez na minha vida eu me senti uma mulher negra então entrando numa loja e perguntando essa roupa tem o meu número e a vendedora respondendo não essa roupa é cara para você me olhando de cima e embaixo e a única explicação que eu achei depois de pensar há algum tempo porque às vezes a gente é tão surpreendida com a ação que a gente não entende porque era justamente por conta da minha cor né e e a gente se sente assim tão assim é uma coisa que é uma violência tão grande né imagine as mulheres que que utilizam o cabelo que reconhecem e que sustentam essa perspectiva da raça mesmo da negra então ela eu tenho colegas assim que tem depoimentos terríveis e esse tipo de coisa precisa acabar às vezes as pessoas fazem isso sem perceber como uma campanha de Pernambuco que a OAB de Pernambuco fez maravilhosa quando diz assim ah eu não sou racista mas eu não pensei que você fosse advogada eu pensei que você fosse autora do crime né então essas frases assim que são racistas e que a gente percebe no dia a dia e isso precisa acabar a sociedade precisa ser conscientizada e a gente precisa trabalhar como a doutora Vera falou não só não ser racista mas trabalhar contra o racismo contem comigo porque vocês precisarem e vamos a luta vocês têm muita competência muita capacidade estou muito feliz de estar aqui e quero parabenizar todas vocês da comissão e a doutora Vera e a Andréia a Andréia é maravilhosa a nossa secretária geral está sempre nos apoiando apoia a causa feminina apoia a questão da igualdade racial é uma verdadeira querida tá eu vou precisar me retirar infelizmente vou ficar mais uns cinco minutinhos mas depois eu vou precisar me retirar um abraço a todos é só uma parte doutora Nildete um sonho talvez hein doutora Vera e todos que estão aí doutora Denise eu não sei se isso antes de eu me ir ou eu ir embora eu ainda vou ver que toda a questão racial enquanto ela não for resolvida ela tem que passar tem que ter o recorte em todas as comissões principalmente na comissão da mulher na comissão do jovem advogado na comissão de direitos humanos na comissão de diversidade na comissão do idoso na comissão da não em todas as comissões se não for discutida a questão racial nas comissões a gente não consegue resolver a questão tenta resolver a questão e eu falo o seguinte essa questão da pessoa dizer eu não sou racista eu sou antirracista pra mim eu sempre falei o seguinte não adianta mas a pessoa só falar eu quero ver prática eu quero ver a pessoa não sendo e junto comigo pra gente junto com a população brasileira negra junto com todos com as pessoas que sofrem todo esse tipo de agressão as pessoas estejam junto não adianta a pessoa só dizer ah eu não sou racista eu não acredito mais nesse tipo de coisa pra mim só palavra não adianta a gente tem que trabalhar juntos não é isso então alguém quer ainda mais se manifestar alguém quer mais se manifestar doutora doutora Itamar já foi doutora Siddhartha já foi doutora Josefina oi não sei se me veem ou me ouvem ah é Fernando do professor Fernando né isso doutora Josefina é uma satisfação muito grande estar participando aqui da live eu fiquei muito feliz de ver esse debate tão forte aí na UAB a gente sabe que essa questão racial perpassa toda a sociedade mas a gente vê pouco a mudança de estruturas e como a Vera um abraço pra Vera por sinal como a Vera colocou na fala dela é importante demais a gente sair da retórica e como a doutora Josefina retomou agora a gente só vai sair da retórica quando a gente começar a ver as estruturas sendo modificadas e ver isso acontecer na ordem dos advogados aqui no DF é muito bom que saia isso ocorresse nas outras seccionais e muito nos orgulha saber que tem uma equipe muito bem preparada e capacitada nos representando aí na UAB eu a minha fala é mais é pra me colocar à disposição a gente tá aí mais na parte acadêmica e na advocacia a gente e eu não tô tendo muito tempo de estar participando aí das atividades mas o que precisar aí doutora Vera doutora Josefina doutora Denise todos da comissão podem contar conosco nos espaços acadêmicos lá na UAB a gente tá na UAB não na UNB a gente tá no programa de direitos humanos no doutorado tentando trazer esse debate racial ou cada vez mais levar adiante esse debate racial que já é muito forte na UNB mas a gente precisa sair dos espaços das academias e ir para as estruturas de poder como vocês estão fazendo aí na UAB e a gente tenta nos espaços que a gente ocupa levar isso essa transformação sair da retórica e ir para a prática então eu tô muito feliz com esses espaços muito feliz a doutora Josefina sabe que eu sou fã incondicional dela ah meu Deus então o que precisar a doutora Josefina e todas e todos da comissão podem contar conosco a doutora Josefina tem o nosso contato e a gente tá aí à disposição pra ajudar no que for necessário pra levar adiante essa luta antirracista um beijo pra todos um abraço pra todos e todas muito feliz aí com a iniciativa espero que renda bastante frutos e vamos aproveitar cada momento aí junto com o doutor Délio para mudar as estruturas ainda que seja passo a passo mas a gente vai conseguir juntos trabalhando em rede conseguir chegar a algum lugar e quem sabe antes viu doutora Josefina antes da senhora ir pra outra dimensão a gente vai ver muita coisa boa acontecendo se Deus quiser um abraço a todas e todos um beijo no coração muito obrigada a gente agradece tem mais ainda? boa noite boa noite doutora Denise doutora Josefina em nome da Comissão de Direitos Humanos queremos agradecer o convite que nos foi realizado a doutora Cidata precisou sair mais cedo ela teve uma reação alérgica precisou ir na farmácia comprar uma medicação pra ela e mais temos aqui também a doutora Uyara que é a nossa coordenadora de manifestação e liberdade de cátedra mas obrigado por tudo pelo convite parabéns a doutora Vera pela excelente explanação e também queremos queremos deixar a Comissão de Direitos Humanos à disposição no que for preciso quando precisar do nosso auxílio nossa ajuda podem entrar em contato conosco inclusive inclusive eu vou contar um episódio aqui rapidinho doutora Cidata tinha proposto na nossa reunião dia 15 falássemos na questão de igualdade racial aí ela até jogou na semana passamos 5 ou 10 dias lá na diretoria disse vamos escolher outro tema já temos uma nesse mês aí eu deixei a critério dela verifique aí se vai realizar outro tema ou não porque ficava assim uma na semana da outra resolvemos alterar a data mas nós vamos trazer o tema igualdade racial também sim em nossas reuniões seria exatamente dia 15 mas quando vocês tiveram o canal hoje aí vamos levar outro tema para dia 15 e depois em agosto temos o tema do índio e possivelmente setembro ou outubro nós vamos retomar essa questão de igualdade racial na nossa comissão e com certeza vamos chamar as doutoras nossas colegas irmãs aí da comissão de igualdade racial para compor a mesa conosco e nos abelhantar com a experiência de vocês obrigado a todos eu já a gente agradece eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Uyara doutor Uyara ela está me ouvindo será que ela está ouvindo eu gostaria de perguntar uma das coisas que nós da comissão já que a comissão de igualdade racial nós procuramos muito eu doutora Denise e todos uma advogada agora que a doutora Nildete falou que ela se considera mais indígena do que negra a gente não conseguiu uma advogada de um advogado indígena para compor a comissão de igualdade racial para a gente discutir a questão indígena aqui no Distrito Federal que é a questão dos indígenas urbano aí eu não sei como é que a gente depois poderia doutora Uyara a gente fazer essa parceria não foi doutora Denise que a gente procurou e a gente não conseguiu eu posso dizer depois também de participar na nossa comissão para a gente discutir essa questão dos indígenas urbano aqui no Distrito Federal com todo o prazer com todo o prazer a gente pode ver isso eu tô até eu até eu me atrasei um pouco que eu tive uma outra reunião cheguei um pouquinho tarde né já peguei já o finalzinho aí de vocês falando mas é eu tenho realmente a intenção de até participar da comissão de vocês também e nós podemos conversar sobre isso sim tá nossa comissão nossa comissão sim nossa comissão isso mesmo senhora então depois a gente né estreita os laços então doutora Denise seja à vontade se ninguém mais quer se manifestar se tem alguém doutora Denise pode tomar né fica tomar as convidências eu vi aí que o doutor Diego Moreno entrou aí agora doutor Diego quem foi? doutor Diego Moreno do Conselho do Negro eu não vi ele quer se manifestar doutor Diego? doutor Diego e aí tem um tem um estudante que vai entrar na nossa comissão como como ouvinte né ele mora lá em Morrinho que é meu primo e eu já trouxe ele pra pra nossa causa né doutora Jo? Leonardo você tá por aí? Leonardo? quem? Leonardo o nome dele ainda agora ele apareceu a doutora Jéssica que depois apareceu aqui ela chamei ela apareceu Leonardo você tá por aí? fala um oi pra gente aí olá pessoal o que? pois não pra ser seja bem-vindo ele é de Goiás da cidade de Morrinhos que é lá do lado de Caldas Novas e aí ele ele já está no qual semestre Leonardo? no segundo semestre segundo semestre mas quer entrar na nossa comissão como ouvinte e vai fazer um trabalho vinculado aqui em Brasília e lá em Morrinhos eu já falei pra ele que ele tem que defender a causa não é não doutora com certeza só dele já ter interesse em participar que não sei se as mulheres que estão aí presente que as mulheres em qualquer todo tipo de luta as mulheres estão sempre na frente os homens estão sempre reticentes essa questão de dizer que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher mentira a mulher está sempre na frente para com isso cadê os homens aqui que nem se manifestam só o Fernando que não é não as mulheres estiveram sempre na frente estão na frente elas que tem as ideias é alguma coisa que eu acho que a gente tem que falar agora ou podemos falar amanhã de manhã ou mais tarde com o microfone aberto aí pode fechar o microfone perfeito ela é de gente alguém está com o microfone aberto perfeito então perto da minha noite eu te ligo esperando as três horas tá bom tá beijo alguém está com o microfone doutora Denise doutora Denise Vera falando pode falar doutora então eu queria pedir então licença as senhoras e senhores ver naturalmente se a gente tem mais alguém que queira dialogar a partir da abordagem que fizemos porque senão eu vi a doutora Ana Carolina que levantou a mão se ela puder já falar doutora Olá pessoal boa noite doutoras e doutores eu sou Ana Carolina advogada do Rio de Janeiro eu não estou mais na na diretoria de igualdade racial mas eu fiz parte desde o início da comissão de igualdade racial que por questões políticas foi extinta em 2017 e desse grupo dessa comissão que foi muito combativa e realizou trabalhos maravilhosos nasceu à frente de juristas negras e negros atualmente eu sou ouvidora na OAB do Rio de Janeiro e sou membro efetiva da comissão de proteção de dados e privacidade e sou companheira da doutora Vera na BJD caminho com ela na associação a doutora Josefina ela sempre acompanhou a comissão de igualdade racial do Rio de Janeiro sempre caminhou com a advocacia negra do Rio então é um prazer participar dar uma passada aqui nessa reunião saudar a todas e todos e dizer que nós estamos juntos na luta e foi maravilhoso ver a comissão conversando como conversou com o presidente e a escuta dele ativa para as questões da comissão isso é bem bacana e eu não tenho visto esse diálogo de falar da cota do censo da advocacia negra e a cota também com a ênfase que foi dada nessa reunião vocês estão muito de parabéns e estão servindo de inspiração boa noite presidente Denise obrigado por falar se eu puder falar novamente só mais um pouquinho eu vou falar um pouquinho já vamos encerrar se ninguém mais quiser falar e assim eu encerro com as mesmas palavras que eu venho falando cotidianamente que a questão do racismo a questão racial não é um problema só da pessoa negra é um problema que já está aí no país e é um problema de todos e que enquanto a gente não solucionar esse problema nós não vamos ter uma verdadeira democracia dentro desse país então nós estamos muito felizes com essa gestão da OAB eu não vou me cansar de falar isso porque é uma gestão que nos deu esse espaço essa abertura para falar racismo entendeu e é uma gestão que nos está dando esse espaço e que está junto com a gente né a cada a cada projeto então por isso que a gente vai pedir não viu não então presidente Denise então eu vou agora inverter um pouquinho eu vou fazer um pedido também para a comissão um pedido para que vocês pautem o seguinte assunto para que a gente coloque o manifesto da OAB de Pernambuco pelo pedido das cotas né da inserção dos 30% formalmente no sistema ordem para que venha o manifesto da comissão para que a gente leve isso para o conselho e que a gente possa também pela OABDF fazer e subscrever esse pedido porque aproveitando o movimento da paridade do sistema realmente a gente não pode só pensar na questão de gênero ela é realmente uma questão importante mas a gente tem que trazer junto a questão realmente da inserção de toda a comunidade negra e parda então se vocês puderem pautar isso na próxima reunião o quanto antes para a gente conseguir lançar isso quem sabe até o dia 14 quando vai ser o lançamento da nossa campanha aqui no DF eu também queria apresentar um pouco da minha visão que eu gostaria que a gente vestisse a camisa para essa campanha como bem disse a doutora Vera que a gente tem que ter uma postura ativa de combate não só de simplesmente não aceitar internamente a questão do racismo mas realmente para que a gente vista essa camisa e eu gostaria de trazer só umas palavras rápidas do que disse realmente a Assembleia Geral da ONU sobre a necessidade de acelerarmos e se a gente puder dar uma tônica para essa campanha que seja realmente para a gente acelerar porque não adianta só o combate a gente não pode ficar tão somente então nessas lutas essas bandeiras que são históricas como bem colocou a doutora Vera ela é stazional em todos os momentos de crise ainda mais para a comunidade negra esse ponto ele se agrava ainda mais então buscando inspiração no que foi dito e eu vou frisar que 2015 nós já temos cinco anos conforme entendimento diversos líderes da ONU é hora de acelerar intensificar e agir decisivamente para acabar com o racismo sistêmico contra pessoas de ascendência africana é necessário erradicar o racismo e remover essa mancha da humanidade e assim disse o secretário geral da ONU Antônio Guterres precisamos urgentemente desmantelar as estruturas racistas e reformar as instituições racistas só avançaremos quando confrontarmos juntos o legado da escravidão e aí é hora de acabarmos com o racismo da nossa realidade da nossa rotina da nossa vida porque com certeza a diversidade ela enriquece todos os cenários de discussão e é justamente a partir daí que nós precisamos experimentar e viver uma sociedade mais fraterna não basta a igualdade formal mas que ela seja fraterna e inclusiva então essa vai ser a minha sugestão da tônica dessa campanha para que a gente possa acelerar então é colocar o canal para funcionar e alguém perguntou também qual vai ser o encaminhamento eu acho que para além de uma necessidade institucional para que possamos oficiar os órgãos todos de controle fazer o atendimento ali emergencial na posição institucional da ordem na medida do possível também colocar a nossa fundação de assistência jurídica à disposição dessas pessoas eventualmente que não possam arcar com uma demanda com o curso de advogada a ordem tem uma fundação é uma das poucas no Brasil que presta assistência jurídica gratuita então a gente pode canalizar para esses dois lados então para isso a gente conta agradece eu me sinto muito privilegiada de poder estar aqui junto com vocês tá bom e essa causa já é minha também de coração então é isso gente um beijo e um abraço obrigado nós já vamos encerrar já estamos encerrando doutor josefina quer dar um tchau doutor josefina então eu acho que ela deve ter saído ou caído a internet gente muito obrigada e a comissão da igualdade racial da OABDF se coloca à disposição de todos vocês tá ok obrigada estamos encerrando tá ok obrigada obrigada boa noite muito obrigada todas que se encontram vereia fernanda doutora doutora denise obrigada doutora cláudia todo mundo que tá aí obrigada pela presença obrigada obrigada boa noite obrigada obrigada boa noite agradecer a doutora Vera pela brilhante palestra aí maravilhosa é a Vera foi né nossa foi é um achado no mundo tchau gente fernando obrigada elza caetano obrigada obrigada boa noite boa noite boa noite cortei é que ainda não saia como é